Nesses tempos de febre amarela, zika vírus, todo esse monte de coisa que de repente se abateu sobre nós, eu quero saber do Dr. Marcelo Febreira, o que afinal é essa febre amarela e se eu tenho que vacinar as crianças também contra a febre amarela? A febre amarela é uma doença causada por um vírus e esse vírus, assim como o vírus da dengue, da zika, da chikungunya, ele também é transmitido para o mosquito. Mas são dois tipos de mosquito que transmitem esse vírus. Primeiro lugar, porque nós temos a febre amarela que ocorre na mata, na floresta. Então essa febre amarela da floresta, ela dá basicamente em macacos. O mosquito vem, é um tipo de mosquito, pica o macaco, o macaco é infectado, outro mosquito vem, pica o macaco e recicla esse vírus novamente. O problema é o seguinte, que eventualmente um homem pode entrar na floresta e pode interferir nesse meio e pode ser picado por esse mosquito. E esse que está trazendo a febre amarela da floresta, a silvestre. Exatamente, a silvestre. Aí quando o homem vai à floresta, vai em lugar de mata e é picado por esse mosquito, e esse homem vem para a cidade, um mosquito, que vocês conhecem bem, um mosquito que transmite a dengue, esse mesmo mosquito pode picar esse homem contaminado e passar a transmitir a febre amarela. Quer dizer, esse Aedes aegypti é uma gracinha, né? É, ele é o Aedes aegypti. Porque qualquer coisa ele pega e o transmite. Pois é, né? Então o que acontece? Felizmente, a febre amarela urbana, o último caso que nós tivemos no Brasil registrado, foi em 1942, de urbano mesmo. O que a gente tem tido agora, são pessoas que tiveram contato em zona de mata, que eventualmente foram picados pelo mosquito que pica o macaco. Então o grande medo nosso é o seguinte, não deixar que a febre amarela chegue até a cidade. Porque se ela chegar até a cidade, nós vamos ter a febre amarela urbana, e aí vai ser a mesma bagunça que a gente tem com relação ao dengue. Tivemos em alguns estados da Zika, e mais no nordeste da chikungunya, né? Então o que acontece? É uma doença viral que na maioria dos casos acaba tendo sintomas inespecíficos. Então uma febre, um mal-estar, sintomas tipo resfriado, isso em 90% dos casos. O problema é que 10% dos casos, ela pode evoluir para uma forma grave, que é uma forma que ataca o fígado e os rins. E o que acontece? Se ataca o fígado, o fígado não funciona, né? Você é uma pessoa de febre amarela, porque é uma doença febril, e você fica ectérico, fica amarelo, porque o fígado não consegue eliminar direitinho o que ele tem que eliminar, como se tivesse uma hepatite mesmo, e você fica amarelo. E pode atacar os rins. Aí os rins não funcionam, e a gente sabe que os casos realmente são graves, e infelizmente podem evoluir para a morte. Então, essa é a grande preocupação da febre amarela. A vantagem da febre amarela é o seguinte, ela está confinada nas áreas de mata, de floresta. Então, você pega aqui na Paulista, temos febre amarela? Não. Graças a Deus, não, porque não temos pessoas que foram à mata e foram contaminadas, foram picadas pelo mosquito. Quando você viaja para alguns lugares onde a presença de... São áreas que normalmente já são regiões mais de mata, áreas onde você tem esse mosquito que podem caminhar até a cidade eventualmente, você precisa ser vacinado. Então, hoje em dia nós temos alguns estados onde é obrigatória a vacinação da febre amarela. Você pega, geralmente, regiões mais centrais do país, então você pega a região do centro-oeste, inclusive países também dessa região amazônica, onde você viaja, você precisa ser vacinado, porque lá o risco é grande. Então, todo mundo que mora nessas regiões, ou viaja para as regiões onde esteja tendo risco, ou permanentemente tem risco, tem que ser vacinado. Então, o que acontece? Preciso vacinar meu filho aqui em São Paulo hoje? Não, não preciso. Agora, eu vou viajar para uma região onde supostamente está havendo casos de febre amarela. Preciso vacinar? Sim, precisa vacinar. O filho? O filho e... De que idade adiante? O calendário oficial brasileiro, ele indica a febre amarela a partir dos nove meses. Então, se você vacina antes dos cinco anos, são duas doses. Uma aos nove meses e a segunda aos quatro anos de idade. É o que você faz. A partir de cinco anos, se você fizer a primeira vacina após os cinco anos, aí vale como um adulto. Você faz a vacina e faz o reforço só daqui a dez anos. É, aí é uma só. Se você tiver duas vacinas, disse que você está imunizado. Mas aí, aquele neném de nove meses que eu vacinei, só vou vacinar de novo por cinco anos, ele também está imunizado? Se você fizer na primeira dose, a chance de imunização é grande. A imunização completa, ela termina quando você fizer a segunda dose. Mas, por exemplo, posso viajar sossegado? Então, pode. O que acontece? Você tem que fazer a vacina e esperar pelo menos dez dias para você poder viajar. É o tempo que a vacina começa a produzir seus efeitos. Então, o recado é o seguinte. A gente não precisa ficar correndo desesperado atrás da vacina. Mas, é uma vacina que, se você tem planos de viajar para lugares com essas características, ou se você quiser, por precaução, vacinar a sua criança, você pode conversar com o seu pediatra e pode vacinar. É só para não criar, não é necessário um alarde agora. Se bem que o governo brasileiro pretende, eu acho que em um futuro bastante breve, fazer uma vacinação em massa e cobrir toda a população, que eu acho que é importante. Então, é isso. Temos que nos cuidar mais de uma vacina. Muito obrigada, doutor. É um prazer. Uma vez que nós damos Uma vez que nós damos Uma vez que nós damos departmental Uma vez que nós damos Uma vez que nós damos cartas e ajudadas Amém